Olá, está no ar o programa Salva o Barco e hoje vamos falar sobre teatro. Fui lá na WP que completa 12 anos de história, trazendo muitas peças e espetáculos especiais. O bate-papo ficou tão bom que dividi em dois programas. No programa de hoje vamos falar sobre aquelas curiosidades dos artistas que todo mundo gosta. Então fique ligado que o seu programa está no ar. Estamos de volta hoje, recebo Wesley Telles, Bruna Dornelas da WB. Eu recebo, não, eles que estão me recebendo, eles estão de casa nova, comemorando 12 anos de sucesso, trazendo peças fantásticas para o Espírito Santo, com públicos imensos, né, meninos. Vamos falar um pouquinho aí das peças que vocês produziram, quais são os grandes momentos aí, as grandes obras que vocês trouxeram? Acho que nesses 12 anos a gente atingiu um público muito expressivo, de quase, acho que, 500 mil espectadores. A gente não tem a noção exata dos números, assim, de números assim. Mas teve momentos muito marcantes, assim, quando a gente produziu a Glória Menezes, um espetáculo lindo chamado Ensina Medivê. Maravilhoso. Foi um espetáculo mais lindo da época, que a gente já viu na vida. E aí, contando um pouco de bastidores, a gente teve que, na época, a estrutura era tão grande do espetáculo, que todas as varas de luz, varas de cenário, a gente teve que meio que destruir o teatro e construir um novo. O teatro não estava tão bem equipado como ele está hoje, né? As varas não desciam, enfim. Aí a gente teve que alugar uma estrutura de box tram, né? Uma semana antes vieram produtores para cá para a gente fazer tudo, para atender da melhor forma, né? Porque era um espetáculo que a gente tinha muita vontade de trazer e sempre empacava nisso. Ah, não comporta, o teatro lá não comporta. A gente falou, não, a gente tem que dar um jeito de comportar isso. E aí, graças, a gente volta a falar, né? Patrocinador, a Leivonê, na época, foi o circuito Unimédio do teatro. A gente conseguiu proporcionar isso. E eu tenho certeza que quem viu vai ficar com isso guardando a memória para sempre. É porque é um filme, né? É um filme. E a segunda foi a segunda montagem no Brasil. E só para saber a importância, foi o último espetáculo que a Meneses fez. Óbvio, ela está viva, mas foi o último espetáculo que ela fez, né? Até atualmente. Então, assim, foi uma portagem única. Vocês trouxeram várias vezes. Bibi Ferreira, Maria Bethânia, Marieta Severo, Liliya Cabral, Antônio Fagundes. Tem muita gente. Nossa, Beth Faria. Aqui, vocês lidam com muitos artistas. Alguns são mais trabalhosos? Com certeza. É que a gente lida com vaidade. Pode citar nomes? Não. Queremos nomes. Não queremos receber processos. Daqui a pouco, nossos advogados vão até aí e falam, ficam quietos. Não, eu acho assim, a gente lida com vaidade. A gente lida com exigências, a gente lida com diferenças. E, às vezes, essas diferenças geram esse atrito. Mas a gente lida desde artista que o carro dele não pode dar ré, até... Oi? Isso é verdade. Alimentação que vem. Isso foi verdade. Alimentação que vem. Mas nem esse pode falar o nome. Não. Eu estou dando para falar a língua da canção. Alimentação que vem, pronta, já... Muito detalhezinho, sabe? Mas o papel do produtor é esse. É, assim... É aguentar a bucha, porque o público vai, ele quer tudo perfeitinho. Mas ninguém sabe. Quanto tempo antes para o espetáculo? As pessoas vão lá, assistem o espetáculo. Quanto tempo antes vocês começam toda a produção? Por exemplo, esse ano a gente já está com a programação do ano inteiro. Então tem espetáculo que vai acontecer lá em novembro, que a gente já está fazendo pré-produção. É claro que a batente, pesado mesmo, é mais na semana, assim, né? Tem espetáculo que a gente monta com um, dois dias. Igual semana passada a gente fez gota d'água. A gente teve que montar de madrugada. Então, assim, com o público chegar lá, vê tudo lindo e maravilhoso, assim. Mas foram 24 horas montando. A gente dividiu equipe, uma equipe 12 horas, outra equipe 12 horas, para montar e conseguir apresentar o melhor possível, né? Que é o nosso papel. E o programa vai agora um rápido intervalo, mas não saia daí que no próximo bloco continuamos falando sobre teatro. Estamos de volta, vamos falar mais sobre teatro lá na WB. Fique ligado. Vamos falar no bloco anterior sobre essa questão de mudança no cenário cultural do Estado. Isso mudou muito através dos circuitos, né? Que são grandes projetos que acontecem aqui no Espírito Santo, através da Lerronet, que é o Circuito Cultural Unimed, que é o Circuito Baneste de Teatro. Esse ano, pela primeira vez, acontece o projeto de versão em cena ArcelorMittal, que é um projeto de formação de público infantil, que é inédito no Estado. É a base de tudo, né? É, que já acontece há 10 anos. Começou em Minas Gerais, foi para São Paulo, chega ali para o Espírito Santo pela primeira vez. É a primeira edição no Espírito Santo. O Baneste já investe em cultura através do Circuito há 10 anos. A Unimed há 11 anos. Então são, só vocês entenderem, são projetos grandiosos, grandiosos, que tem muita gente. Vou dar um exemplo. Sua Suna, o Alto do Reino do Sol, que aconteceu na Praça do Papa, há uns dois anos atrás, totalmente gratuito à população. A gente teve quase 10 mil pessoas na Praça do Papa. E foi, naquele momento, naquela época, foi um dos musicais mais premiados no país. Então, assim, para poder produzir um espetáculo desse, ainda mais aberto... É, montar a estrutura toda, muita gente. Então, sem patrocinadores como esses, a gente não conseguiria nunca viabilizar. Nunca mesmo. Então, essa é a nossa gratidão por empresa. Porque hoje em dia é difícil demais uma empresa acreditar em investir na cultura. Eu acho que, quando as empresas conseguirem enxergar o potencial da transformação social do indivíduo, porque a cultura, ela é cultura, ela é educação, ela é formação, ela transforma o indivíduo. Porque quando você sai de lá, sempre ela tem a palavra. A palavra é algo muito importante. Quando você sai, vai assistir uma peça, talvez você vai para um famoso, ou vai porque ouviu falar. Mas quando aquilo mexe, toca em você de alguma forma, até por uma risada. Quanto a risada faz bem para a nossa saúde? A arte transforma. A arte transforma. A arte transforma muito. Então, assim, num país como o nosso, onde tantas detalhações, tantas dificuldades, nós dois, jovens, mas que a gente vive da arte, isso dá um orgulho, sabe? A gente vive muitas dificuldades, porque o nosso país é um país difícil, a gente sobrevive a cada dia, a gente luta a cada dia, mas só saber que a gente vive disso, a gente vive do teatro, a gente vive da arte, isso deixa a gente muito orgulhoso. É, a gente estava conversando esses dias. Eu acho que é óbvio que, às vezes é um pouco demodê falar isso, mas a gente falou, acho que a gente chegou até aqui, e assim, dando um passo de cada vez, subindo um degrau de cada vez, para uma coisa principal, que é o que move a gente, que é o amor. A gente ama muito o que a gente faz, entendeu? Então, assim, é óbvio que tem os estresses normais de qualquer profissão, de qualquer coisa. Também. Também. Então, as conversão, está com a gente aí. Aí, foi o que o Wesley falou, a gente é muito diferente, assim. O Wesley tem um perfil muito sonhador e eu tenho um perfil muito realista, sou muito pé no chão. Então, assim, vai ter briga sempre, assim, mas, assim, acima de tudo tem o respeito, o amor, a admiração, né? A confiança, enfim, isso tudo que faz com que a WB dê certo. O momento é C2. É, é. A gente não, a gente não. Mas, meninos, e agora, atingiram esse grau aí de sucesso, que é inquestionável aqui para o Estado, como é se sentir, assim, o espelho? Porque muitos profissionais, muitos artistas, se espelham em vocês dois. Nossa. Responsabilidade. Muita responsabilidade. De vez em quando, a gente é convidado para falar um pouco sobre a história da WB para algumas universidades, enfim, para dar alguma entrevista. A gente não tem essa percepção, realmente, que nós somos um sucesso. Eu acho que o sucesso é algo muito passageiro. Então, a gente, a nossa preocupação é em trabalhar, em demonstrar o nosso ofício. E se é um sucesso ou não, é não... É uma consequência, né? A gente zela muito pelo nosso trabalho. A gente gosta de ficar atento a detalhes, a tudo. E quando a gente... Às vezes a gente está num automático, numa correria, né? Porque, assim, agora a WB está aqui no Estado. A WB abriu uma sede em São Paulo. Então, assim, a gente viaja muito. Às vezes a gente está no automático. E a gente se chama atenção. Ei! Vamos voltar. Vamos voltar, porque... Senão a gente vai perder a nossa essência. O que a gente tanto preza, esse amor, essa qualidade, assim. O que as pessoas conseguem enxergar na gente, isso. O carinho que a gente tem com todo mundo. Então, a gente se chama atenção. A WB se cerca de bons profissionais para poder ajudar a gente. Porque a gente lida com o mercado internacional, o mercado nacional, o mercado local. Então, a WB hoje, graças a Deus, está dando passos para poder conquistar o mundo. Pim que cérebro. É, claro. É, então, assim, a gente está devagarzinho chegando lá. Não sei aonde vai chegar. Devagar na visão de vocês, rápido na visão de mercado. É, as coisas vão acontecendo. A gente está muito feliz por você estar aqui. Hoje é um dia muito importante para a gente. E é bom saber, né? Que você e que as pessoas acreditam tanto na gente. Eu acho que esse carinho e essa... Isso é um incentivo para a gente. Meninos, esse ano está bombando, né? Temos muitas peças aí vindo. Temos. Conta tudo, Tia Abroana. Então, a gente já abrimos esse ano com o Paulo Gustavo. Foi um sucesso. Fizemos gota d'água. A gente está viajando com o Através da Íris, com o espetáculo nosso, idealização nossa. A gente fez temporada no Rio, São Paulo, já passou por Porto Alegre, vai passar por Vitória, enfim. E esse ano, como a senhora falou, a gente tem três grandes circuitos de teatro para fazer aqui. O circuito Unimed, o circuito Baneste e a diversão em cena. Então, vem muita coisa boa para ir. Vem Elza, vem Através da Íris, vem Paulo Gustavo de novo com o espetáculo novo, vem Cristiano Torlone. Veja, a gente vai produzir em dez cidades do Espírito Santo, vai circular em dez cidades do Estado, algumas que eu nem conheço. Só de nome. E aí, além disso, a gente vai estrear um espetáculo em São Paulo, vai estrear, talvez, o espetáculo no Rio. Então, a gente está trabalhando, mas não que a gente ama. E o programa de hoje fica por aqui. Eu te espero semana que vem para continuarmos esse bate-papo lá na WB Produções. Eu te espero.